Opa, e aí? Já lavou a mão? Então lava a mão e vem comigo porque tem vídeo novo aqui no canal. Bom, pessoal, durante o período de isolamento social, eu resolvi promover aqui no canal a Quarentena Comedy. Todos os dias eu vou postar vídeos novos aqui no canal, vou postar vídeos de stand-up, vou postar vídeos de outros comediantes fazendo indicações, vou postar vídeos de esquetes. E hoje eu tô com um formato novo que são 14 piadas curtas sobre o coronavírus. Então já se inscreve aí no canal pra você assistir todos os vídeos, pra você não perder os vídeos novos. E vem comigo ver se você curte as piadas curtas. Vamos começar? Depois do coronavírus eu tô num grande dilema social. Eu devo? Não devo? Posso ou não posso ajudar um idoso a atravessar a rua? Não tem nenhuma chance de eu ser infectado. Eu lavo o vasilho o dia inteiro. O dia inteiro lavo na mão, gente. Gente, brasileiro não sabe lavar o pau, vai saber lavar as mãos? Dá. Eu só queria saber como é que o cara que tem duas famílias tá fazendo nessa quarentena. Qualquer desculpa que tá dando, conta pra gente aí. Como é que você tá fazendo? Gente, se o Thanos tivesse aparecido por agora, ele sobreviveria ao coronavírus? Eu acho que não, porque ele é idoso, né? E também eu não posso deixar de citar a resposta que o João Basílio, comediante de stand-up de Belo Horizonte também, deu pra esse questionamento. Quando eu perguntei pra ele se o Thanos tivesse aparecido agora, se ele teria sobrevido ao coronavírus, o João Basílio, disse que sim, ele estaria por aí infectando-nos as outras pessoas. É ruim, mas é do Basílio, não é minha. Se o Bolsonaro foi infectado, vão falar que o coronavírus é um ex-filiado do PSOL? Não é saber, né? O que eu acho estranho é que, devido ao meu histórico de atleta, a minha obesidade não deveria passar de uma barriguinha. Nos dias de hoje, alguém ainda consegue julgar ponço pilates por ter lavado as mãos? Hoje eu acordei com muita dor de cabeça, com nariz escorrendo, tossindo seco, com a voz ruim, enchiando. Dei graças a Deus quando eu descobri que a parede do quarto estava toda morfada. Como eu não consigo mais comprar álcool em gel, eu estou usando uma outra tática. Eu aumentei o meu consumo de vodka e agora eu lavo as mãos com cuspe. Não vou fazer isso na frente de vocês. A grande ironia que a vida está nos mostrando é que para você proteger as pessoas que você ama, você tem que ficar longe delas. E não tem nada a ver com o coronavírus, é que você é tóxico. Nós, brasileiros, a gente tem mania de supervalorizar o que vem de fora. Tá certo, o coronavírus é um vírus potente, é um vírus forte, mas não precisava dele aqui. A gente já tem o nosso. A gente já tem o Aedes aegypti, né? A gente já tem o nosso mosquitinho da dengue, o Aedes aegypti, que é como eu chamo ele. Tá certo, o coronavírus, ele é forte, ele é perigoso, a gente tem que se cuidar. Mas, gente, ele só transmite uma doença, que é o Covid-19. Enquanto que o mosquito da dengue, não. O mosquito da dengue transmite dengue, ele transmite chikungunya, ele transmite zika. Se bobear, ele roda no Uber e ainda vende no Odei. É um mosquito foda. Ele é brasileiro igual a gente. É gente da gente, entende? Brasileiro que é desse jeito, tem quatro empregos, pega bico e ainda faz bombom pra mandar pros meninos venderem na escola. Não precisava importar isso na China, não. Seu wish tá com nada. Agora que não pode mais colocar a mão na boca, como é que a gente faz pra poder tirar o último pedaço de carne agarrado lá no último dente? Tô sofrendo aqui já tem uns dias. Gente, é um absurdo. As pessoas realmente não têm empatia nenhuma. Depois de ouvir aí as notícias que as pessoas tocaram papel higiênico, compraram todos os álcool em gel, compraram remédio que nem precisa, aconteceu comigo semana passada. Eu fui, eu tava na fila. O cara que tava na minha frente, no caixa eletrônico, sacou dezenas de notas de cem reais. E quando chegou na minha vez, não tinha nenhuma na minha conta. Absurdo. É falta de empatia total. E aí, o que você achou das minhas piadas curtas? Curtiu o formato? Bom, tô aqui também experimentando aqui durante o confinamento, sem nada pra fazer em casa. Espero que minha mulher tenha escutado isso, porque tá cheio de coisa que eu faço aí. Mas eu tô aí testando esse novo formato. Se você gostou, se curtiu das piadas curtas, comenta aqui no vídeo, sugere um tema. De repente eu posto piadas curtas toda semana. Vai que rola, vai que dá certo. Então, comenta aqui comigo, fala comigo o que você achou. Também não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque eu vou postar vídeos todos os dias durante a quarentena. Então, comenta aqui o que você achou. Se inscreve, tudo isso que eu já falei. E até o próximo vídeo.